E aí galera, beleza? Começando mais um vídeo. Família, vamos entregar o chevetão. Eu nunca mais gravei o chevete porque eu vendi ele há um tempo e o dono dele está para fora. E eu estou indo levar agora para o familiar dele. Então, chevetão lindo foi embora galera. Por isso que eu nunca mais gravei dando aquelas moedinhas nele. Tá aí nosso cheveteiro azul. Lindo demais. Agora, tá indo para a nova casa dele. Eu tirei as rodinhas, porque os pneus estavam até murchos, mas tem as rodinhas do DL. Que trem todo top. E é aquilo, mano. Vai deixar a saudade. O chevetão é muito lindo. Lindo, lindo mesmo. Então vamos que vamos dar o rolê nele para o próximo dono. Meu sonho vai embora. Tchau. 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 E aí galera, vamos levar o danadão. A turbina piadeira é top, hein? Que isso, pai. Olha, eu já subia sem parar. Caraca, mano. Galera, pensa. O cara que comprou o chevete, ele é muito viciado em chevete mesmo. Ele tem outro chevete lá com motorzão, apesão, tudo cromado, tudo top. O cara ama chevete. Aí como ele tá pra fora aí, ele comprou um chevete. E agora ele comprou esse outro. O cara é amante de chevete mesmo. Então vai estar com os dois chevetinhos lá guardados pra ficar top. Na hora que ele estiver nas pistas aí, que não vai faltar tração traseira pra ele dar uma brincada. Aí, tô indo agora entregar o grupo pra ele. Até calibrar os pneus ali. Colocar mais um etanol pra ficar de boa. É aquilo, mano. Ele falou que eu podia andar no carro, mas nunca mais coloquei a mão. Como não é meu, eu já fico com medo, né? Vai que acontece alguma coisa. O carro tava pago. Então é isso aí. Vou deixar o bruto lá agora. Calibrando é o pneu do brabo, mano. Pra... Ó, tem praticamente quatro meses que ele tá parado, né? O pneu tá só murcho. Ó o Bruno aí na contenção. Você acha que o trem vai apagar? Deixa apagar. Eu já tava aqui, velho. No carro. O carro tá sem bateria, galera. E o Bruno vai ter que empurrar. Não deu tempo de eu entrar no carro. Fudeu. Tá certinho essa brincadeira. Acho que só esse pneu aqui, né? Os outros tá de boa. Ele vai ter que trocar os pneus dele. Você tava querendo, né, galera? Empurrar o carro. Mas como o Bruno é mecânico, tem tudo, né, velho? Anda com tudo. Não é besta, né? Não é besta de ficar empurrando. Vamos ver. Se pega de... Ixi, o cara liga por aqui. O cara nem usa a chave pra ligar o carro, velho. Não quis ter barulhento? Muita gente pergunta, né? Porra, Danilo. Você vendeu tudo que você tinha. Você tinha, sabe, o Cross, a Hornet. Tinha outros carros, um monte de carros com som. Mano, a gente tem que desfazer de umas coisas pra gente tá fazendo outras. E se eu tô vendendo carro, carro é uma coisa comentária. Eu tô fazendo outras coisas melhores na minha vida que logo logo eu posto pra vocês. É projetos que não acabam, mano. É coisa que suga a gente, vai muito dinheiro. Logo, logo eu quero estar apresentando pra vocês. Que vocês curtem muito. Depois, daí que começa nos carros, novamente. Então, a única coisa que eu vou ficar é minha sabera quadrada. E... Pra gerar conteúdo. Mas logo, mano, vai bem com coisas top de novo. Pra estar representando aí. Nosso canal tá... Tá representando a nossa cidade, né, mano? Falou que é Goiânia, Aparecida. Não importa que todo mundo curte um carro com som. Então, logo logo traremos mais carros, beleza? Ó! Que não, rapaz! Caminhoneiro fruto é doido. É isso aí, galera. Tô chegando perto do destino final. Onde o nosso ex-chevetoso vai ficar, né, mano? Nosso coração tá até doendo. Tipo, eu vendi ele, mas todo dia eu olhava pra ele, né? Tava lá na garagem de casa. Que trem bonito. Tava todo empoeirado. Fiz até alguns stories lá no meu Instagram. Mas é aquilo, né? Quando nós estiver podendo novamente, nós... Lança outro chevetão. Porque eu já até falei algumas vezes. Eu já tive sete chevetes com este chevet aqui, mano. Gosto demais. E de todos os chevetes que eu tive, eles eram blocados, essas coisas. Mas o único terminado que eu tive foi esse. E é aquilo, esse chevet que eu comprei ele forçado. Que eu peguei pra dar uma volta do amigo meu. Quebrei esse carro. Gastei rio de dinheiro pra deixar ele todo filé, todo arrumado. E... É aquilo. Agora, por coisas melhores, eu tive que desfazer dessa lindeza. Então, chegando aqui no destino final, vou deixar ele guardado lá. Galera, peguei o outro chevet dele pra dar um rolé. Não aguentei. Ó o tanto de relógio, motorzão, apesão. Coisa cabulosa, mano. Não aguentei. Peguei o chevetão. Acho que até ar-condicionado aqui tem. O carro tem tudo, mano. Aqui é bruto, viu? Esse aqui até a turbina demora a encher, mano. O carro é bruto demais. Cê tá doido. Um trem desse que não dá pra brincar não, viu? No dia a dia. Ó, vai fazendo a curva na moral. Aí o bicho vai cantando. Nossa, mano. Muito top. Galera, deixei o chevet lá. Nossa, andei do chevetinho. A vez em Vila Chorei, mano. Que carbo. O carro é top também. Imagina, dois chevetes na garagem. Que pau que não deve dar. Aí resgatei o Bruno de novo pra andar com nós. O Bruno tava sumido, preso. Não sei o que aconteceu com ele. Era sequestra a gente, né? Apareceu. Assim, eu vi ele e sequestrei. Agora já era, mano. Se tem alguém esperando ele, já esquece. É, gola. Não tem que falar nada, não. Alguém vai ver esse vídeo aqui e vai xingar. As contas tá esperando. Ai, credo. Então foi isso aí, galera. O chevetão foi vendido, já tinha sido vendido. Nossa, os abeus me libertaram. Nossa. Onde eu ia, eu levava o Bruno. Pra Bruno, se der um PO, um PT, ajuda nós. Aí o Bruno sentiu pra trás. O cheveto sumiu, eu subi junto. Nossa, é mesmo, eu. Gente, o cheveto ficou quatro meses sumido, o Bruno também. Aí. Agora eu vendi o cheveto, agora você vai pro outro dono do cheveto? Então é isso aí. Deixamos o cheveto, pegando a BR pra ir embora. Ixi, olha os caras, todo mundo viajando. Sexta-feira, né? Então vamos embora pra casa, sem cheveto. Acabou o nosso cavalo de pau. E nós deu, foi muito, hein? Cavalo de pau hoje. Foi top, foi lindo. Então é isso aí. Obrigadão por ter assistido o vídeo até o final. Precisado de um mecânico. Sai o Bruno, precisado. Pro Danilo, que ele já tá fero nesse negócio. Aprendi muito. Essa vida de cheveto, ele ensina qualquer hora a ser mecânico. E quem quiser também mexer com som, chame o Bruno. Mexe com o mecânico, chama o Danilo e mexe com som. Muito mais do que o Bruno. O cara tá correndo de tudo. Os anos faz experiência. O cara tá correndo de tudo, mano. Tá bom, né? Com a trama e grandinho, filho. Né? Então é isso aí. O Bruno, o Bruno que tá de padrônia nova. E falei. Pronto, tchau, fui.